E aí, aí vocês pegaram o avião, rodaram tudo aí ou foram de carro? Não, 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 tô de carro, tô de carro. Porque a Itália tá aqui pra direita, então vocês foram daqui, da esquerda pra... É, esse mapa. A gente foi em Interlaken também, lembra? Lembro, lembro, não tô vendo o Interlaken ali não. Tá ali o Interlaken ali no meio, ó. Tá. Trans-Switzerland. Tô, 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 Interlaken. S2, Interlaken ali, ó. E qual é o Interlaken que tem lá pra fazer? Um lago. Só isso. A gente andou de barco, de barco lá. Aí tem aqueles visuais meio viking assim, cara. É, é maneiro pra caraca, cara. Assim, eu fui em vários castelos lá e castelos... E olha que a gente foi na Itália depois. A Itália já é uma cidade histórica pra caramba. Roma e tal, né? O monte de Vesúvio e tal. Mas... Itália, cada cidade tem... Mas os castelos da Suíça são mais antigos dos que eu vi na Itália. Pô, eu não sei o... Eu não sei Pompeia. Pompeia deve ser mais antigo ainda, né? É, Pompeia pra tudo. Cara, e Pompeia é grande, né, cara? Já foi? Porra, é... Eu achei que fosse um lugarzinho pequenininho. Caraca, é uma cidade inteira... É, que foi devastada. É, os caras não tiveram tempo. Fica só escombro. É, os caras não tiveram tempo. Foi tão rápido a parada. É. Você viu o vídeo lá de uma simulação como foi a erupção e... Não, eu não cheguei a ver o vídeo, não. Foda. Mas você vê os cascos ali montados, né? Foi feito justamente fora de forma. E as pessoas ficaram carbonizadas na posição que estavam, né? De gente dormindo e tal. Sim, mas aí, né, evaporaram lá dentro e tal. Eles fizeram a forma e fizeram... Depois coloca o mapa da Itália, mas um que dê pra gente entender, tá? Paquito, por favor, né? Porque o cara colocou em uma talinha. É, foi... E assim que a gente... Cara, é assim que eu entrei na... Assim que eu entrei na Itália, eu lembro que... Quer dizer, entrei na Itália não. Vocês entraram pelos Alpes lá, né? Passando as montanhas e tal. Cara, passei num túnel que demorou, sei lá, uns 25 minutos. É, tô ligado. Muito bem. Eu falei, o que que é isso, cara? Acabou. Não acaba mais o negócio. É um louco no mundo. E não sei se é esse, mas tem uns túneis que você tem que pagar pra usar o túnel. E é caro, tipo... Cara, eu sei o seguinte. Eu falei, Andressa, tem alguma coisa errada. A gente tá numa Matrix, cara. Tá, deu pau na Matrix e nunca mais vai sair. Não é possível. Aí o Lucas, assim, o Lucas dormia, acordava. Pai, já acabou. Papai, o que que houve? Papai. Eu falei, pô, não sei, cara. Eu falei, que droga de túnel é esse, cara? Eu falei, acho que a gente tá andando, os caras tão construindo montanhas. Mas aí a gente saiu, passou... Você imagina que aqueles túneis... Você viu o tamanho das montanhas. Os caras perfurando aqui. Imagina o trampo de fazer aquele túnel, cara. Eu acho, cara. Não tem engenharia. Não, o meu medo é os caras terem furado pra baixo. A gente tá indo pro inferno. Só que a gente saiu, tal. A gente tava chegando perto da Itália. Andressa entrou num local errado. Antes de entrar na... Motorista era Andressa? Na fronteira mesmo, na cancela. Era motorista oficial? É, não, eu não dirijo. Andressa que dirige sempre. Mas só você ou você revisou com alguém? Não, só Andressa. Não, só eu. Ah, tá. Só. Aí, antes da gente entrar naquela cancela, não é o aluno disso. Na fronteira mesmo. Ah, é. A imigração. A imigração. Sei lá, a imigração. Antes de entrar, Andressa entrou no lugar. Errado. E ele entrou na pesagem de caminhão da Itália. Falei, Andressa. E a mulher assim? Falei, Andressa. O que que tu fez, cara? E uma mulher ficou o pé da vida. Foi o primeiro expor que a gente tomou ali. Camione. 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 Poderia multar, não é? Brasileiro burro. É só fazer assim. Pra falar italiano é só fazer assim, né? Ah, capelete, porra. Carro errado aqui. Ah, mozzarella do Acara. Aí a gente parou ali, Andressa conseguiu sair dali. E aí a gente entrou na... No lugar certo. Passamos pela imigração. No lugar certo, logo ali. Tava no outro lado. Passamos e já vimos um pouquinho... Já percebemos a diferença. É. Na hora. É. Aí já percebem que não é aquela coisa chique que tinha na Suíça. Rigidez e chique. É, não é. É antigo também. Ah, tá. É antigo. Mas, cara, cara, e foi tenso, porque eu vou falar pra vocês que se um dia forem pra lá, pega carro fino, ok? É, cara. Meu irmão. Você entra numas ruazinhas que você fala, cara, vai ficar os retrovisores... Só passam. Só passam. Só passam. Volta e meia, a gente tem parada, macharré. Cara, e assim, você não... É por isso que tem esses tchimpetentos, esses carros em tudo pequenininho. É, cara. É. E volta e meia, você tá pegando uma serra, por exemplo, e, cara, são momentos grandes de só um carro. É. E aí? E você via outro, cara? Lascou, cara. Não, é. Que a gente subiu, beleza, não tinha ninguém, mas descendo. Medo de perder o freio, alguma coisa lá. Ah, cara, é complicado. Mas não tava com gelo, neve na pista. Não, não, não. Era verão. Na Itália tava calor. Tava calor? Aí vocês entraram. A gente vai ver esse castelo aqui? Não, não, não. E pode entrar de graça aqui? Não, graça já é uma pergunta. Andressa, a gente pode entrar de graça nesse castelo? Não sei, vamos escrever. Eu não vou pagar pra entrar nesse castelo. Vai sim, talvez. Caraca, a Andressa tá mandando mostrar isso aqui porque ela falou que tem um canhão ali. Não, é um canhoque, eu vou chegar perto. Tá aqui, olha lá, é um canhão, mano. Caraca, é, tchau, Rita. Tchau. Rita, juízo, ok? Lucas, pera aí, cara. Oi. Caraca, é realmente um calabouço, né? Olha o patinho, o cinzinhozinho ali. Pô, o cinzinho tinha que ser jacaré, você sabia? O certo era jacaré. Eu consigo subir isso aí, pai. Consegui subir o quê? Isso aqui. Só se for de elevador, né, Lucas? Olha, só pra vocês terem noção de uma coisa. Eu tô aqui, né, filmando, fazendo vídeo, tá, enquanto eles estão, né, indo pros caminhos aqui. E eu não faço nada, eu não escondo o local que eu vou, eu só tô acompanhando. Eu só vou, quem faz isso tudo é Andresa e Breno. Aliás, quem paga também. Não, mas só existe, é sacanagem, porra, porra, é sacanagem. Olha o que interessante, que na entrada do castelo, aviso de pickpocket, tá vendo? Primeira vez que eu vejo isso. Ou seja, pra tomar cuidado com as coisas que a gente tem na bolsa, que os caras deixavam preso as pessoas, né, aqueles calabouços. Pra deixar, galera, desci umas escadas e tô dentro de um local aqui com muito pouca iluminação, mas muito pouca mesmo. Aqui é o ponto que tem mais iluminação, mas ali pra dentro, nesses pontos aqui, tipo, é um breu total. E agora minha vista já meio que não tá se acostumando. Agora, fico pensando, agora aqui a gente tem iluminação artificial. Imagina na época que isso aqui foi construído, que é de quando, Andresa, isso aqui? Ó, ela foi descoberta no século XIX e tá datada no século XI. Isso aqui faz parte de uma capela do castelo. Sim, mas após que tinha muita gente presa aqui dentro do domingo. Ainda não sei, eu disse não. Cara, o que as pessoas faziam aqui embaixo? Era relacionado à parte religiosa do castelo. Ah, bom. Ó, tô filmando aqui de frente só pra vocês terem noção. O som de lá de fora praticamente acabou, morreu. E a gente tem que ficar andando por esses corredores aqui que vocês não estão vendo. O tempo todo baixando a cabeça. Porque vocês não batem. Imagina a quantidade de gente, de padre, de... De padre que batia a cabeça. Acho que é por isso que eles eram carecas, né, em cima. Cara, a gente percebe que essa parada é antiga pra caramba. Cara, sabe o que eu acho maneiro, Andresa? É saber que, tipo, isso aqui, ó, são as mesmas pedras quando foram construídas. Ó, entramos em mais um cômodo aqui agora. Caraca, Lucas, o que você tá aprontando? Eu tava ali dentro. Fazendo o quê? Fazendo o que tinha. E o que que tinha? Nada. Ah. Aqui, ó, tinha que passar as... Lá pra baixo, isso aqui desce, uma outra escada. É, eles faziam os canhões daqui, desse buraco aqui. Imagina, Andresa, três, quatro, o cara das antiga carregando sua mãe. Muito mais, tipo. É, porque ela é pesada, né? Cara, não é possível. A gente vai subir agora isso aqui. Pra onde a gente tá em... Cara, isso aqui é muito íngreme. Toma muito cuidado, porque ela é piquititica e cuidado que o seu pé não cair aqui, ó. Tá vendo? Não, meu pé não vai cair, vai continuar no mesmo lugar. Só que é perigoso, perigoso isso aqui. Ó, aqui, ó, você tem que tomar cuidado com a cabeça. Só aqui, ó. Vambora. Vamos saindo aqui da escada, ó. Porra, aqui. Escada íngreme, né? Muito. E a gente sai aqui. Ah, a gente tava aqui, ó. A gente tava aqui. É, a gente trancou. Ah, entendi. Só que... Ó, quer ver? Vem cá, onde é que a gente entrou aqui? Só pra mostrar pro pessoal aqui do vídeo. Lá naquela... Não, não. Aonde lá? Aqui, ó. Aqui. A gente entrou ali? Ah, a gente entrou ali. Então a gente passou por debaixo aqui, ó, de tudo. E... Não, e deu aqui, pô. A gente saiu aqui. Andresa, eu, hein? E aí, Lucas? Gostosa a água? Sem gosto de... Xixi. Se você subir aqui, ó... Lucas, tem um jegue lá em cima, mijando lá em cima. A gente vai entrar aí agora? Ai, meu Deus. Mais escada e mais escuridão. Bom, cheguei aqui na parte de baixo. Já percebeu que esses padres gostavam pra caraca de uma manguaça, hein, Andresa? O rei também. É verdade. Ah, tem uns desenhos aqui. Será que eles faziam esses desenhos mesmo? Ou isso foi feito depois? Ah, depois. Pô, e é bacana, os desenhos são bem feios isso aí. Aí, Lucas... Lucas? Olha, ele tá tão feliz trabalhando, Andresa, olha só. Legal. Perceba a cara de felicidade dele preparando o vinhozinho. Esse aqui tá indo só de um vinho. Esse aí, porra, ele queria um aumento de salário no mínimo. Cara, eu ia pensar que isso aqui é subterrâneo. É parte da capela, eu acho. Como assim, parte da capela? É uma capela. As pessoas vinham aqui pra quê? Pra restaurar, gente. Será que aqui que era a parte principal, então? Ah, tem uma janela aí, deixa eu ver. Deixa eu ver a vista que o pessoal tinha daqui, vai. Pô, vista privativa. Pô, gostoso pra caramba. E não, galera, não dá pra passar por aqui, não. Teria que serrar isso aqui. Se serrasse por esse buraco aqui, passava. Prisão. Prisão? Prisão, ó. E cadê a prisão? A partir de agora começa a prisão. Pra cá? Mas os caras prendiam quem? Ah, quem fazia besteira, né? E a parte sobreita, pai, de escuro até agora. Qual é? Ih, olha aí. Porra, Lucas, coisa mórbida. Os lugares que a gente passa aqui é muito apertado, galera. Tipo, imagina eu que tenho que baixar a cabeça e me preocupar com o degrau e eu que tenho a visão periférica ruim, né? Pra quem não sabe, tem glaucoma. Então, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente passa por uma passagem quase secreta, né? Bom, enfim, passagem pequena e vem outro lugar gigante aqui dentro. Prisão também aqui? Prisão. Então, vamos ver, deixa eu ver alguma cela. Ó, tem umas letras aqui bem profundas na pedra, né? Não dá pra saber de quando, mas... Não, com certeza é antigo isso aí. Em 1290, essa parte aqui foi transformada em prisão. 1290? E o pessoal prendia onde? Caraca, olha isso. Agora que eu tô vendo. No pescoço, eu acho. Porra, que vacilo prender o cara no pescoço. E vem gatinho como o cara ir pro chão deitar? Ou depois que ele tava preso no pescoço, tinha que cair? Não, tinha que ficar aqui, ó. Esse aqui é o máximo que o pessoal chegar. Eu tava ficando esses joelhos. Cara, isso é muito torturoso, galera. Muito, muito torturoso. Caramba, olha só, achei o Pavarotti aqui, ó. Pô, pior que parece mesmo, cara. Cara, agora acabei de ficar sabendo que a gente vai ter que voltar todo o caminho que a gente veio. E olha que a gente veio bastante, cara. Uh, vambora, vambora. Ó o que que me espera. Lá pra trás, passando por... Ui, tem que dar um barco. Vambora. Pra vocês tão tranquilo, né? Bom, saímos de dentro daquela parte lá de baixo. Eu saio um pouco estressado. Porque pra eles é tranquilo andar ali dentro. Pra mim, que só enxergo pra frente, né? Com o campo periférico ruim. É o tempo todo. Olha o degrau. Olha a cabeça. Olha o degrau. Então eu só fico desestressado quando eu saio. Bom, viemos lá de baixo. E olha, vou falar pra vocês. Tem muita coisa aqui dentro. Cara, galera, eu tô achando que se a gente for conhecer esse castelo inteiro, vai o dia inteiro da gente. O dia inteiro. Aqui que parece ser a parte de... Deveria ser a parte que o pessoal se reúne. Por que o pessoal ia descer? Pode ser aqui, ó. Olha o trabalho nessa lareira, amor. Aonde? Hã? Lareiras. Essa lareira aqui, ó. Caramba! Porra, dá pra fazer uma fogueira inteira aqui. Aqui, alguns objetos que eles acharam durante as escavações. Já vou eu subir de novo. Cacia, tem aí escuro, né? Porque o celular, ele compensa a luz. Vai pra ultrapassar tudo. Vou ultrapassar. Ah, não vou eu de novo aqui subir. Bom, entramos no quarto aqui. Com vista panorâmica. Vai deitar onde, cara? Tem onde deitar aí? Tem uma cara aqui, não é estranho? Andres, esse imóvel aqui tá com cara de ser recente. Aí, tô vendo o preso da Ikea ali. Parece uma passagem secreta. Não tá muito secreta, não. Não, mas isso não é secreta, porra. Qualquer um tá vendo isso. Hã? Deixa eu botar aqui se não morre. Pelo que eu entendi, esse castelo não foi construído pelo rei original desse castelo. Mas a pessoa que construiu esse castelo era um... Um consultor. Um consultor, um agente imobiliário. Um real estate agent. Um real estate agent. Um real estate agent. Ele construía castelo e vendia. O cara ganhava vida sim. É, e ele... Só que ele não era só castelo. Ele tinha vários territórios, vários acres. Entendi. Terras. Várias terras. Se liga, nessa sala aqui a gente tem a banheira onde o pessoal tomava banho, olha. Com vista privativa, né? Os caras tomavam realmente banho aqui. Nesse locão. É verdade. Caramba, isso aqui é privado agora. Entramos em outro lugar. O que que houve? O que houve? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Não faz nada. É muito alto. Caraca, é muito alto. O cara dava uma barrigada que caiu um projétil lá embaixo, Andresa. Chega só e vento daqui. Pois é, pois é. O brioco ficava geladinho. Isso aqui está em cima. É uma coisa que está flutuando. Flutuando não. Ele está só suspenso. Caraca, o bacana é que eles cagavam juntos, né? Um casal. Vou falar pra vocês, é tanta escada subindo, descendo, passagem pra cá, pra lá, pra lá. Bom, primeiro, se me largassem aqui agora, eu não ia saber voltar. Eu ia ter que ter um mapa. Mas parece que está naqueles games. Sabe aqueles games de terror que você vai entrando em várias passagens? Afinal, você não sabe onde você está, para onde você veio. É exatamente essa a sensação. Eu não sei onde que a gente está aqui, em localização ao lugar que a gente entrou. É muito difícil saber isso. Quem é esse aqui? Quem é? Esse aqui, André? São Jorge. São Jorge? Sim. Porra, mas ele estava com o que? Com lombriga? Olha a barriga dele. E por que ele não tem mão? Vai ver que não tinha. Olha, ele... A lenda dele é que ele derrotou um demônio. Levantou um demônio? Derrotou um demônio. Derrotou? É. Entendi. Olha, o winged monster, o monster que podia voar com água. Pelo visto, ele comeu o demônio. Olha, o que está acontecendo aí, Lucas? O que você está lendo aí? Então, ele está falando sobre a defesa do castelo. A defesa do castelo era, obviamente... Várias camadas, né? Era várias camadas. Primeiro tinha o rio, que está... Aquele que a gente passou na entrada do castelo. Aí depois tinha a muralha em si, né? Que seria essa daqui? Essa aí. Tá. Aí depois tinha que subir a muralha que era guardada por várias... Guardas. Guardas. E tinha essas janelas com vários guardas, com lanças. E não só isso, que no século XII eles adicionaram essa rampa daqui. Ah, depois ainda adicionaram mais uma proteção. Mais uma proteção, que foi muito mais difícil, junto com três torres. Tem aquela ali. Ah, as torres de vigília. Ali. E talvez até essa aqui. E aquela lá. Entendi. Ou seja, bem preparado pra defesa. Sim. Aqui, ó. Descer essa escada aqui, galera. O que a gente tem, ó? Tem umas... Tem umas portas aí que estão... Tem vidro, né? Ah, tem vidro aqui, né? Enfim. Essa roupa aqui, né? Cara, mas isso devia atrapalhar muito a mobilidade. Lógico que proteger. É, mas... De perto, de perto. Esse negócio deve ser pesado, cara. E olha ali. A visão do cara. Só tem aquele pouquinho de visão. Cara, vai. Essa visão. Aquela ali. Essa aí. Essa aqui, né? Essa aí. Ah. Ela... Ela protegia tão bem quanto a armadura. Só que dava muito mais mobilidade. Eu vi... Eu vi um vídeo de um cara atirando... Flash. Flash nisso aí. Não procura. Olha o Flash, né? Essa corrente ali. Mas você sabe qual é aquela ali? É corrente. É uma vez que você vai chamar um pouquinho. Você sabe mais chama? Eu voltei aqui. Armadura. Bom, chegamos na parte de... Defesa ou ataque, não sei. Isso é... Isso é canhão ou é... Não. Como é que é isso? É? É a base de pólvora, né? Beleza. O que você achou? O que você achou do passeio? Estou gostando por caramba, né? Agora a gente está na parte mais medieval do nosso passeio. A gente já passou pela neve, agora medieval. Estamos indo embora agora do Castelo. E qual a próxima parada? Vamos almoçar e vamos decidir o nosso próximo... Pode ser barco? Pode ser outra cidade medieval, se vocês falam. Pera aí. Perguntei o que a gente vai almoçar. Você falou barco? Não. Você falou qual é a próxima parada? Não. Você pensou em comer, você quer comer um barco.